A revista Arco, veículo de jornalismo científico e cultural da Universidade, lançou no dia 25 de março sua décima edição impressa. Em destaque está uma reportagem que apresenta métodos e novas tecnologias que quebram rotinas tradicionais em salas de aula da UFSM e tornam o ensino mais participativo e acessível. A décima edição também apresenta uma novidade, uma reportagem em forma de história em quadrinhos, formato conhecido como HQ. Nas demais editorias, você confere temas como pichação, grafite, educação financeira e videogames. A distribuição dos 5 mil novos exemplares segue itinerante no campus até o dia 9 de abril. A cada dia, das 11 da manhã às 1h20 da tarde, a equipe da revista entregará exemplares em uma unidade da instituição. E ainda em abril, a banca da revista irá também para os outros campi da UFSM. Para conferir os conteúdos desta e das demais edições, acesse ufsm.br barra arco. Legenda por Sônia Ruberti